Seja muito bem-vindo a mais uma edição do melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje nós vamos ter um debate super bacana. Primeiro porque é naquele formato que a gente gosta demais, com tempos definidos para perguntas e respostas, um estilo de debate presidencial, onde nós podemos aprofundar muito mais a opinião dos nossos convidados e entender a linha e a forma como eles pensam. E hoje nós vamos falar, na verdade, não sobre esse episódio, que é um episódio muito famoso, muito conhecido, do Adutério de Davi. Mas nós vamos repercutir as consequências disso. O profeta Natan, enviado por Deus, advertiu e repreendeu Davi, dizendo que a espada jamais se afastaria de sua casa. Isso como uma consequência clara do pecado cometido pelo rei de Israel. E o que nós queremos debater hoje é, se Deus já tinha decretado isso, essa consequência, que a espada não se afastaria da casa de Davi. Será que Absalão, Aminon, Tamar poderiam ter agido de forma diferente? Ou as tragédias que aconteceram já estavam decretadas por Deus? Será que eles poderiam não realizar os atos que eles realizaram? E aí Deus, então, usaria uma outra oportunidade para trazer essas consequências ao rei Davi? Ou será que os filhos foram instrumentos na mão de Deus para que o rei pudesse, então, pagar pelas consequências do seu pecado, do seu Adutério? Bom, tudo isso nós vamos repercutir, debater e estudar agora, no Vejam Só de Hoje, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do debate do Vejam Só. É com muita alegria que nós iniciamos esse debate e levamos até você muito conhecimento da Palavra de Deus, sempre com a intenção de lançar luz sobre os temas que são aqui debatidos. Primeiro, para que você possa aprender um pouco mais. Segundo, para que, de repente, você possa reforçar a sua opinião, a sua convicção teológica. Ou ainda, quem sabe, com os conhecimentos, com as informações que serão colocadas aqui, você possa rever os seus conceitos e aí, de repente, abraçar uma nova ideia ou simplesmente refletir sobre aquilo que você já pensava anteriormente. E nos debates de terça-feira, sempre naquele formato, com tempos determinados para perguntas, respostas e comentários dos nossos convidados, que, sem mais delongas, eu já vou apresentar e ir atendendo a milhares de pedidos. Com certeza, é o maior fã-clube gospel da internet. Se é que a gente pode colocar dessa forma, recebemos com muita alegria. Pastor Marcos Granconato. Pastor, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Muito obrigado. É uma alegria estar com vocês sempre aqui. Sempre na preocupação e no objetivo de contribuir com a educação e a reflexão teológica no nosso país. Eu percebo que o programa Vejam Só é responsável pelo amadurecimento do debate teológico aqui nas nossas terras. Em tempos passados, os jovens sequer conheciam as questões ligadas a esses temas que nós conversamos aqui hoje, na atualidade. E hoje em dia, nós vemos os jovens e outras pessoas, que antes não tinham essa oportunidade, vemos essas pessoas dotadas de argumentos sólidos, dando trabalho para os pastores, para a gente que vem aqui debater. Então é uma alegria participar, ao longo de todos esses anos, estou aqui já há muito tempo que eu venho aqui, participar dessa contribuição tão rica que esse programa faz ao debate, à reflexão teológica no nosso país. Então muito obrigado pelo convite. Imagina, pastor Granconato, a gente que agradece e é um pedido recorrente do nosso público. Realmente a gente brinca aqui, mas o pessoal sempre pede a sua participação pelos conhecimentos, obviamente, que o irmão tem. Obrigado. Pastor da Igreja Batista Redenção. Pastor, passo o endereço e os horários da programação, por favor, para quem estiver nos assistindo, de repente, fazer uma visita ao irmão lá também. Pois não. A Igreja Batista Redenção fica na Avenida General Ataliba Leonel, 3.780, no metrô Parada Inglesa. Você pode descer no metrô Parada Inglesa ou no metrô Tucuruvi. Você pode acessar o nosso site, que vai ser mostrado aí, baixar nosso aplicativo também, acompanhar os cultos pela internet, mas o legal mesmo seria você nos visitar lá na Ataliba Leonel. A nossa igreja é pequena, simples, eu vou detectar você facinho, porque os visitantes aparecem nas igrejas pequenas, não é verdade? Eles aparecem, é fácil. E aí eu vou poder bater um papão com você lá, tomar um café com você, vai ser uma alegria. E eu posso fazer um convite adicional? Claro, Granconato. Aí você até me derruba, você fazer um pedido desse, eu falar não aqui, o pessoal vai me pegar lá. Não, é que é assim, é que o nosso site está fazendo a propaganda de uma viagem a Israel em janeiro de 2019. E eu vou estar nessa viagem, a agência Be My Guest está organizando, e eles me chamaram para fazer as conexões entre os locais visitados e a Bíblia. Então vai ser uma viagem muito instrutiva, gostosa de aprender nos próprios lugares bíblicos. Então gostaria de convidar o telespectador que tem o sonho de visitar Israel para visitar o nosso site, ou então o site da agência bemyguest.tur.br e pegar informações lá. De 9 a 19 de janeiro de 2019, nós vamos visitar Israel, vamos visitar Istambul também, tem muita relevância para a história eclesiástica, conforme veremos, mas será uma alegria viajar também com os telespectadores desse programa. Então visite lá o nosso site, pegue as informações e viaje com a gente em janeiro para Israel. Vai ser uma alegria ter você com a gente. Muito bom, depois nós vamos fazer um esquema aí com o pastor Granconato, com a agência de viagem, para a gente sortear uma viagem aqui no Vejam Só. Mas isso nós vamos conversar nos bastidores. E recebendo também com muita alegria ele que já é sócio do Vejam Só. Ele está parecendo mais que o Heber já. Se a gente fizer um levantamento ali na ponta do lápis, está vindo mais que o Heber. Pastor Fabrício Costa. Pastor, uma alegria recebê-lo novamente. Seja muito bem-vindo a mais um debate do Vejam Só. Muito obrigado, Zeca. Olha, é um prazer estar aqui. Pastor Marco, novamente, né? Sim. Uma honra para mim. Eu sinto muito honrado. E, com certeza, é muito importante mesmo, como o pastor colocou, você abre um espaço para que outras pessoas vão aprendendo. E elas vão formando suas opiniões. E exatamente como o pastor colocou, elas começam a dar trabalho depois para os pastores, né? Porque não é mais aquele povo, assim, apático. Mas eles vão aprendendo e vão colocando na mesa as suas dúvidas e questões. E nos levam, assim, a gente se exercitar um pouco mais também. Então, Vejam Só tem sido uma ferramenta super abençoada. Sim, a gente fica muito feliz com essa contribuição. E esse é o nosso objetivo. Não é que um lado ou outro seja vencedor, mas é que você, na sua casa, possa ter esse momento de reflexão e aprender. Pastor Fabrício, passa o endereço da Igreja Batista Remissão, por favor. Quem estiver nos assistindo, poder fazer uma visita por um momento. A Igreja Batista Remissão é ali, nós estamos em Caieiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160. Nossas reuniões são de terças, sextas e domingos. E estamos ali para receber você. E, sem dúvida alguma, vai ser uma alegria muito grande, né? Estamos juntos lá. Com certeza, isso é muito bom que você escolher visitar. Com certeza, você vai aprender bastante lá também e cultuar junto com os nossos irmãos. Vamos usar a matéria que apresenta, introduz o nosso tema e, na sequência, a gente volta para iniciarmos o nosso debate dessa noite. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Essa é a conclusão de um dos episódios mais famosos da Bíblia, O Adutério de Davi com o Bet-Segro. Depois de tudo o que aconteceu, ficar com a mulher de Urias e matá-lo, o profeta Natan repreende o rei e diz, então, o que irá acontecer. Jamais se apartará a espada da casa de Davi. Então surge a pergunta base para o debate do Vejam Só de hoje. Se Deus decretou que a espada não se afastaria da casa de Davi, podemos afirmar que Absalão, Aminon e Tamar não poderiam agir de forma diferente, já que o decreto de Deus era que todas essas tragédias acontecessem? Ou, por outro lado, podemos dizer que eles agiram assim, porém, poderiam sim agir de forma diferente, evitando, então, todas essas tragédias. Mas e aí? Como ficaria a repreensão de Deus? Davi sairia livre das consequências do pecado? Ou Deus, então, esperaria outra oportunidade para cumprir sua palavra? Aqui nosso debate fica muito claro. Iremos discutir a soberania de Deus e a livre ação do ser humano. É claro que muitos teólogos defendem que as duas coisas não irão se anular. Porém, temos outros que dizem ser impossível esses itens andarem juntos. Ou um ou outro será verdade. De maneira mais específica, já que esse debate é muito abrangente e aborda muitas possibilidades. Aliás, muitas delas, inclusive, já debatidas aqui no Beijão Só. Queremos ficar nos detalhes das consequências do pecado de Davi. Se essa era a promessa de Deus, que a espada não se afastaria, os personagens envolvidos nas consequentes tragédias que envolveram a família real, poderiam agir diferente? Ou eles foram, então, instrumentos de Deus para cumprir aquilo que o profeta disse para Davi? Para responder essas perguntas, iremos usar aquele famoso formato de perguntas e respostas do Beijão Só para então chegarmos, ou pelo menos tentarmos, a uma conclusão. Fique ligado, o debate presidencial do Beijão Só de hoje já está no ar. Vamos, então, iniciar o nosso debate começando com as opiniões dos nossos convidados. Eles terão três minutos para expor a ideia e a linha de raciocínio que eles vão defender durante o debate, tá bom? Nós vamos começar com o pastor Marcos Granconato. Então, o pastor tem três minutos para responder a nossa pergunta a tema e aí começar a delinear a sua linha de raciocínio. Fique à vontade, pastor. Zeca, eu acredito, seguindo a minha linha de pensamento mais inclinada para a soberania de Deus, os mistérios dos seus decretos e tudo mais, eu acredito que essas pessoas que realizaram esses atos, em especial Absalão, que é quem parece ser a pessoa a que se refere o texto de 2 Samuel 12. 12, o texto diz no versículo 11, assim diz o Senhor, Natan, dizendo a Davi, Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti por causa do adultério dele e dos outros crimes de Davi. E tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Diz o texto, e no versículo 12, ele diz, porque tu o fizeste em oculto, mas eu o farei. Eu farei isto, Deus dizendo que Ele faria isto, perante todo Israel e perante o sol. Nós vemos aqui a decretação de um juízo e os decretos de Deus são imutáveis. Deus estabeleceu isso, Ele não permitiu isso, Ele não previu isso, nós não temos aqui algo ligado à presciência, ainda que Deus seja presciente. O que nós temos aqui é a decretação direta, aberta, clara, de um juízo vindouro e que se cumpriu de modo literal e exato no capítulo 16, no versículo 22, do mesmo livro de 2 Samuel, que diz, armaram, pois, para Absalão uma tenda no Eirado e ali, à vista de todo Israel, como Deus havia predito ou decretado, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Ou seja, Deus determinou que isso aconteceria e isso, de fato, aconteceu, Absalão se deitou publicamente sob a luz do dia, diante dos olhos de todo Israel com as concubinas do rei Davi. Então, eu entendo que nós estamos aqui diante daqueles diversos temas teológicos em que nós afirmamos o seguinte, olha, Deus tem autoridade para decretar o mal em suas diversas formas, não somente o mal punitivo, que muitas vezes envolve o mal moral, que muitas vezes envolve questões de justiça, nem sempre o mal punitivo está isento de dúvidas no campo da própria moral, já que envolve a justiça de Deus e tudo mais, a punição dele sobre pessoas que ao nosso ver muitas vezes são inocentes, mas mesmo em questões em que a coisa é abertamente moral, ele decretando e saindo inocente disso. Agora, o grande problema é isso preserva a culpa humana? Nós dizemos, isso preserva a culpa humana. Como? É aí que Calvino, juntamente com Armínio, dizem, Deus decreta, mas o homem permanece culpado, sem que nós saibamos a forma como Deus administra isso. muito bom, então estão aí as opiniões iniciais do pastor Marcos Granconato, agora o pastor Fabrício Costa vai ter oportunidade de três minutos, pastor, o irmão responder a nossa pergunta e apresentar em linhas gerais a linha de raciocínio do irmão. Por favor, respondendo ao tema eu creio que sim, que Deus decretou o juízo. Então, Deus decreta o quê? Mas não decreta quem? Então, Deus disse que ia fazer juízo pelos males cometidos por Davi? Sim, mas não engessou com isso a vontade ou nem induziu nem Aminô e nem Absalão a fazerem o que fizeram. Davi, por conta do homicídio e do adultério, aí Deus levanta Natan e leva ele lá para contar uma história fictícia para poder, então, jogar nas mãos de Davi e conseguir o juízo. E Davi, depois que ouviu aquela história, disse assim, olha, o que fez isso é digno de morte. Então, Natan responde, tu és o tal homem. É quando, então, a ficha de Davi caiu e Deus, apesar de tudo, disse para ele que não o mataria, conforme o próprio juízo que Davi disse que quem teria feito uma coisa dessa deveria receber. Porém, Deus não o livra de juízos que haveriam de acontecer e, de fato, aconteceram. A espada não se apartou da casa dele, levantou-se, sim, dentro da própria casa situações semelhantes, que se cumpriu tanto com Aminon e Tamar em Absalão e até em Adonias, depois que Salamol lá na frente matou. Agora, esses indivíduos fizeram o que fizeram não por indução de Deus. Eles poderiam ter não ter feito? Poderiam, porque Deus não decretou que eles fizessem isso. Porém, o juízo vivia. porque eu entendo e, obviamente, com todo o respeito à professora do pastor Marcos, que se a gente absorver que Deus não somente levantou o juízo ou decretou o juízo, mas também quem o efetuaria induzindo esses indivíduos a fazer o que fizeram, eu entendo que isso viola alguns padrões da justiça de Deus. porque são muitas as referências que nos mostram que Deus efetua justiça e juízo dando a cada um segundo as suas obras. E responsabilidade pressupõe consciência. Então, Deus julga, Deus, então, aplica a sua justiça e o seu juízo segundo as obras daqueles indivíduos. E eu acho difícil conceber que Deus, para poder punir o adultério de Davi possa levar Absalão a cometer igual o adultério para poder, então, justificar o quê? Se ele mesmo está levando o outro a fazer a mesma coisa. Então, eu fico com essa posição que disse no começo. Defendo que, sim, houve um decreto do juízo, mas não de quem o efetuaria. Muito bom. Então, aí as opiniões iniciais dos nossos dois convidados e no próximo bloco nós vamos aprofundar, então, esse debate. Mas agora eu queria dividir com você a nossa enquete que está lá no Facebook, facebook.com.br programa Vejam Só, que é o canal onde você pode participar aqui do Vejam Só. Respondendo as nossas enquetes, comentando, né, em cima dos temas dos programas, dando as suas opiniões. Fique à vontade lá no nosso Facebook, ele existe para que você possa participar, tá bom? Então, vamos lá, coloca a enquete aí no ar, a enquete que está disponível, né, lá no nosso Facebook. Deus decretou as tragédias envolvendo Absalão, Aminon e Tamar ou eles poderiam ter agido de forma diferente? A primeira alternativa é poderia ser diferente, né, ou seja, eles teriam oportunidade de fazer de forma diferente e a segunda possibilidade de resposta é Deus já tinha decretado tudo. Então, você participa lá no nosso Facebook, não só nessa enquete, mas em todas as outras enquetes que nós colocamos lá, tá bom? Elas vão aparecendo conforme nós vamos gravando os programas e você pode participar lá respondendo e no final do programa a gente coloca a porcentagem das respostas e tendo tempo também a gente lê a sua resposta, a sua participação também. Lembrando sempre que as nossas enquetes, né, e o programa Vejam Só é um oferecimento da GRADE, da Academia Teológica da Graça de Deus. Eu vou falar o telefone, você tome nota direitinho para que amanhã você possa ligar lá e aí pegar todas as informações sobre os cursos, os valores e os horários que a GRADE oferece. Seria impossível a gente falar tudo aqui durante o programa, tá bom? Então, é 0 operadora 11, porque é aqui de São Paulo, é o 315-08-19, 315-08-19 é o telefone da GRADE e lá você vai pegar todas as informações de todos os cursos que são oferecidos pela Academia Teológica da Graça de Deus, tá bom? É uma oportunidade ótima para o povo de Deus se capacitar e aprender muito mais e servir a Deus muito melhor, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência, aí sim a gente volta com o nosso debate aqui do programa Vejam Só, o intervalo é rapidíssimo. Estamos de volta com o programa Vejam Só nessa noite debatendo detalhes sobre o decreto de Deus, a soberania de Deus e a livre agência do ser humano e nós vamos entrar agora propriamente dito nesse debate e nesse bloco os nossos convidados, o pastor Marcos Granconato e o pastor Fabrício Costa terão a oportunidade de cada um de fazer duas perguntas, na verdade serão duas rodadas de perguntas, né? É onde um pastor pergunta, o outro responde e quem fez a pergunta então tem a oportunidade de fazer um comentário em cima dessa resposta, cada momento com três minutos, tá bom? E nesse bloco cada um deles terá a oportunidade de fazer duas perguntas, serão então quatro rodadas, né? De perguntas e respostas nesse bloco, iniciando então com o pastor Marcos Granconato que vai ter a oportunidade de fazer a primeira pergunta. Pastor, três minutos para o irmão elaborar a questão que o pastor Fabrício irá responder. Ok. A colocação do pastor Fabrício a meu ver com todo respeito é uma colocação que não resolve o problema porque a decretação do incesto a decretação da imoralidade é que é o problema. Se nós queremos defender a santidade de Deus com base na negação de alguma coisa nós não temos que nos preocupar com quem fará. não com quem foi escolhido para fazer mas o que foi determinado que seria feito é aí que está o problema. Se Deus decretou que haveria um incesto público que haveria um ato de imoralidade um bacanal por assim dizer público esse é que é o problema com que temos que lidar. quem fará isso é o problema menor. Então eu negar eu dizer não ele não determinou Absalão o problema está resolvido ele determinou um ato de imoralidade e esse é o problema maior com que temos que lidar Deus pode fazer isso independente se ele determinou a pessoa ou não ele determinou é claro porque ele não poderia mudar o que ele já sabia os arminianos trabalham muito com a presciência não havia como ele alterar o que já estava fixado e a sua presciência já tinha inclusive conferido ou auferido por assim dizer na linguagem arminiana mas o problema maior era outro não era quem era o que Deus determinou Deus pode fazer isso e continuar santo e quando isso se cumpre seja lá por quem ele continua sendo inocente esse é o problema que a meu ver a visão do pastor o pastor Fabrício não resolve mas que permanece e não dá para resolver eu não culpo o pastor Fabrício absolutamente esse problema é um problema na teologia que é insolúvel nós não sabemos é o que eu disse Calvino e Armínio diziam olha como Deus administra isso a responsabilidade humana em situações como essa ele o faz permanecendo a culpa do agente mas nós não sabemos como ele faz isso de modo a preservar a culpa do agente e mantendo-se inocente era o problema dos dois tanto de Calvino como de Armínio mas a minha pergunta é uma pergunta relacionada a um texto que parece individualizar mais a coisa não deixa a coisa na base do alguém no futuro fará mas sim algo que alguém faz e que parece ser errado aqui é o texto de Juízes 14 em que Sansão diz que vai obter uma mulher das filhas dos filisteus o que era proibido por Deus os judeus os israelitas não podiam obter mulheres daquela terra e no entanto ele quer uma mulher daquela terra e o seu pai o repreende e dizem para ele não fazer isso você vai tomar esposa dos incircuncisos em Juízes 14 4 e Sansão disse eu só me agrado dessa e aí no versículo 4 de Juízes 14 é dito assim mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor pois este procurava ocasião contra os filisteus porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel ou seja o desejo de Sansão era fazer algo e isso tinha sido fixado por Deus no caso dele especificamente não era um ato solto em termos de agente mas sim pois não mas sim um ato específico com agente específico como o pastor lida com isso três minutos pastor Fabrício por favor bom respondendo antes a colocação que o pastor fez eu até considero o que ele colocou mas eu acho que seria um assunto para outro programa porque a pergunta do programa não envolve isso a pergunta do programa é se foi decretado tudo aquilo que eles fizeram eles poderiam ter feito diferente então eu respondi segundo a proposta do programa agora é preciso considerar que Aminon não era um anjo um anjinho Abissalão também não era outro santinho eram maus indivíduos que a gente vê o texto não somente o que Aminon fez com sua irmã Tamar mas a maneira com que ele reagiu com ela depois e Abissalão também a rebelião que ele fez contra o próprio pai e todo o restante então eu não entendo e não acredito que Deus gera uma coisa dessa porém ao dizer que suscitaria o juízo da própria casa Deus simplesmente não resiste a maldade já ali instalada naqueles corações que viria à tona mais cedo ou mais tarde Deus então não impede isso e o juízo é feito como nós vemos em relação a pergunta de juízes sem dúvida alguma aí temos novamente essa questão de que Deus ele está exercendo o seu juízo em relação aos inimigos de Israel no caso os filisteus e Deus então com este propósito executa permite também não resiste a essa atitude de sanção que ele não gerou mas permitiu para continuar agindo com o seu juízo e justiça em relação aos filisteus acho que o grande problema é esse não ficar atribuindo a Deus a culpa dos males humanos como eu disse aqui antes Deus a regra de Deus é o seguinte Deus dá a cada um o que é justo então esse é o padrão de justiça de Deus então eu recebo pelo que faço eu fiz ah Deus sabe que eu faria sabe agora há uma maldade em mim e ele com seus propósitos para exercer justiça em alguém ele pode não impedir que eu exerça a maldade que já está em mim como está tem muitos exemplos assim na Bíblia aí pode enfiar Salomão e Faraó e Euinon e Absalão e assim consequentemente então não é Deus que gera isso Deus não gera esse mal aí vou repetir de novo porque eu falei no começo é inconcebível entender que Deus para punir um adúltero ele leva outro a adulterar para poder exercer justiça naquele isso aí para mim não faz o menor sentido muito bom pastor Marcos três minutos para suas considerações sobre a resposta mas é exatamente o que o texto diz ele diz eu vou suscitar e eu o que você fez em segredo eu farei publicamente é exatamente o que ele diz ele diz isso que ele faria agora na questão de sanção não existe no texto nenhuma evidência de permissão o texto diz expressamente isso vinha do Senhor ou seja a fonte a origem de toda aquela situação do desejo de sanção por aquela mulher dos alvos todos que ele queria alcançar com isso de toda aquela postura rebelde de sanção contra o pai contra a mãe contra a lei tudo aquilo o texto diz isso vinha do Senhor não fala de uma permissão fala de uma fonte única de tudo aquilo que é registrado ali naquele trecho de juízes 14 agora mesmo que nós falássemos sobre permissão em que isso iria refrescar alguma coisa se Deus é um Deus que pode impedir que tem condições de não permitir que alguém realize um ato errado pecaminoso que vai contra a sua glória contra a sua lei contra a sua norma se ele é capaz de fazer isso e no entanto não faz em que isso o inocenta dizer que ele faz isso que ele faz isso por respeito a nossa liberdade seria um absurdo porque o que é maior a justiça a verdade a santidade ou a liberdade do indivíduo nós quando temos crianças pequenas nós as impedimos de fazer o mal refreando a liberdade que elas estão desfrutando naquele momento e nem por isso somos injustos pelo contrário é isso que faz de nós bons pais nós refreamos a liberdade dos nossos filhos quando nós temos o poder de fazer isso refreamos essa liberdade quando eles vão fazer o mal e impedimos que eles façam o mal e não permitimos agora se nós dissermos assim eu permiti que esse menino fizesse o mal porque eu respeito sua liberdade eu seria um péssimo pai então eu dizer olha Deus permitiu o mal isso não refresca nada isso continua comprometendo a justiça e o caráter de Deus se formos nessa direção o que eu defendo é o seguinte nessa questão de justiça de Deus nessas ações nós estamos num terreno muito obscuro nós não sabemos como solucionar essa questão é uma é uma verdade que se nós consideramos a revelação de Deus como uma estrada é uma verdade que está fora da estrada está numa floresta escura não sabemos e eu acho que o erro dos arminianos é tentar explicar isso é explicar o que não foi revelado muito bom então aí as considerações e os comentários do pastor Marcos Granconato o pastor Fabrício agora tem a oportunidade de em três minutos elaborar sua questão o pastor Marcos responde certo antes de eu fazer a minha pergunta só dar mais uma colocação isso que o pastor falou agora há pouco bom eu não não quis defender Deus nem inocentar a Deus porque não culpei a Deus e não culpo agora essa permissão de Deus que eu fiz menção não é porque Deus respeitou a vontade de sanção Deus tinha um propósito sanção já desde menino ele foi levantado com o propósito de ser um instrumento de Deus para poder fazer justiça e juízo sobre os filisteus então isso que sanção vem a fazer é claro que os pais não sabiam que isso vinha do Senhor claro Deus tinha o propósito para exercer o seu juízo sobre os filisteus então é uma questão de aplicação de justiça e juízo de Deus que ele tem que fazer senão a gente vai achar que daqui a pouco em textos como Apocalipse por exemplo que as taças os selos são injustiças de Deus ou porque ele está respeitando ou que maldade é essa que Deus está fazendo não é juízo é óbvio que Deus vai exercer o seu juízo sim e muitas vezes vai ficar estranho para alguns não para mim atitudes severas de Deus e rigorosas de forma alguma então eu coloquei esse esse permite porque Deus tinha um propósito inicial já não é algo que Deus fez no meio do caminho mas ele já fez desde o começo a minha pergunta para o pastor Marcos é o seguinte se foi Deus quem decretou que Absalão e Aminon fizessem o que fizeram então nós entendemos que Deus para condenar o pecado como eu já disse ele estimulou o outro porque ele levou porque ele levou Absalão a cometer um erro semelhante ao do pai agora isso não vai não vai contra o que Tiago ensina em 1.13 quando ele diz que Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta e já separando né que o versículo 13 de Tiago 1 ele já está falando de tentação no que diz respeito não é provação mas é a tentação no que diz respeito a forçar o indivíduo a agir ou até dar a Deus a culpa das mazelas pecaminosas dos pecados então esse decreto que o pastor entende que Deus fez em relação a Absalão não vai contra ao que Tiago ensina em 1.13 muito bom três minutos pastor Granconato para a sua resposta ok eu acho que o texto de Tiago ele não é um texto que está voltado para esse tema eu acho que o texto de Tiago o objetivo dele é outro é mostrar ali a santidade de Deus mostrar que nós não podemos culpar Deus pelo nosso pecado é uma é uma é uma análise é da das questões morais ligadas à vida cristã é uma análise mais prática Tiago não é aquele teólogo mais profundo que entra nos meandros da teologia ali e tal e discute essas questões mais complexas como faz o apóstolo Paulo e tudo mais então Tiago ele mostra a coisa da perspectiva prática olha você não pode quando você pecar dizer ah Deus me tentou Deus é um tentador e eu e eu eu não queria fazer isso e eu fui tentado e ali e contra a minha vontade e ali a tentação foi me induzindo naquela direção não ninguém pode dizer isso e mesmo no funcionamento dos decretos de Deus quando aplicados as situações como essa que nós estamos falando Deus não age contra a vontade humana absolutamente Absalão quis fazer o que fez ele não foi forçado ele não sentiu uma tentação de Deus e resistiu aquilo eu estou sendo tentado por Deus a fazer isso eu não quero fazer mas vou fazer não nada disso aconteceu aquilo quando Deus decreta que alguém faça algo essa pessoa faz isso e faz isso espontaneamente usando a sua vontade é diferente é uma é uma determinação psicológica Deus não anula a vontade da pessoa uma das compreensões ruins ou erradas do arminianismo é achar que o calvinismo anula a vontade humana o calvinismo jamais afirmou que Deus anula a vontade humana o que não existe no ser humano segundo o calvinismo é o livre arbítrio que é diferente de vontade livre arbítrio é outra coisa não dá tempo de explicar agora mas a vontade humana existe e essa vontade é exercitada nesses atos esses homens fazem isso querendo fazer ninguém faz isso pela orelha e agora Tiago está tratando de uma outra realidade do homem que se sente tentado não quer fazer luta com a tentação e no entanto ele fala Deus está me tentando isso é errado isso não acontece agora isso que o irmão perguntou para mim é uma pergunta que o apóstolo Paulo fez em Romanos 9 quando o texto diz que Deus endurece a quem lhe apraz ele fala tu porém me dirás de que se queixa ele ainda pois quem jamais resistiu a sua vontade se ele endurece o coração de alguém a ponto de alguém adulterar e possuir a mulher dos seus pais como é que Deus pode se queixar da pessoa que fez isso e aí ele responde quem és tu para discutir isso com Deus essa é a resposta que eu dou para o irmão quem somos nós para discutirmos com Deus quando ele determina algo assim e endurece o coração de alguém bom então aí a resposta na verdade do pastor Granconato pastor Fabrício três minutos para suas considerações e observações na resposta do pastor Marcos bom eu acho que indiferente do que o pastor colocou aí Tiago ele está sendo muito explícito ele está dizendo independente se o indivíduo está querendo ou não se vai ceder ou não ele está dizendo que Deus não tenta ninguém Deus não induz ninguém ao pecado ainda que o indivíduo vai resistir ou se não vai é isso que Tiago está dizendo então se Tiago está dizendo olha Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta como é que eu posso dizer que então Deus decretou que Absalão deveria ter feito o que fez que Aminon deveria ter feito o que fez aí nós temos um conflito sem dúvida alguma independente se Absalão fez porque quis e obviamente eu mesmo já disse aqui ele era mal Aminon era mal Faraó era mal e esse endurecimento também é a mesma coisa Deus não gera coração duro em ninguém mas ele entrega o indivíduo a própria maldade então induzir ao pecado é uma coisa agora entregar o indivíduo a própria maldade por conta de juízo e justiça é outra coisa agora como é que eu vou dizer que Deus induziu o indivíduo a cometer o mesmo pecado que o pai fez para poder fazer justiça aí na minha visão a justiça já se pede porque não há justiça nenhuma dessa forma que o pastor está acreditando que ele crê que aconteceu então de forma alguma aí há uma contradição se Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta como é que ele pode decretar que o indivíduo vai cometer o pecado induz o indivíduo naquele pecado então na minha ótica o que o pastor colocou não mudou a pergunta que eu fiz é o que eu entendi então com os comentários do pastor Fabrício nós encerramos essa primeira rodada de perguntas e respostas e agora nós vamos iniciar uma nova oportunidade com o pastor Marcos Granconato que tem três minutos para elaborar sua pergunta que será respondida então pelo pastor Fabrício pastor Marcos fique à vontade ok eu entendo o ponto que o pastor Fabrício apontou destacou faz sentido isso eu só duvido da da fundamentação bíblica dessa visão do pastor Fabrício acerca do modo como Deus trata os pecadores ele disse Deus vê lá a dureza lá do coração e aí ele vai tratar de acordo com isso e tudo mais nem sempre o apóstolo Paulo era um homem de um coração duríssimo era o maior dos pecadores no entanto Deus não tratou ele assim Deus amoleceu o coração dele e impediu a sua trajetória de perversidades e quando nós lemos o texto que eu li lá de Romanos 9 dizendo não de que se queixa ele ainda se ninguém resiste a sua vontade quando tem o coração endurecido a resposta de Paulo é clara quem és tu para discutir isso com Deus ele faz o que ele quer e Romanos 1 24 diz por isso Deus entregou tais homens a imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si Deus entregou vocês vão vocês vão afundar ainda mais no pecado Deus determinou isso não é tentar a pessoa isso é a soberania de Deus na aplicação da sua disciplina e entregando aqueles homens a fazerem coisas horríveis entregando-os a paixões infames e a práticas abomináveis e Deus os entrega para que eles façam isso e eles continuam sendo culpados isso não gera culpa em Deus Deus poderia fazer diferente? Poderia como ele fez com Paulo Paulo era mal também e Deus mudou seu coração e se tornou o apóstolo do amor ou pelo menos aquele que mais belamente escreveu sobre amor o apóstolo do amor é João mas então eu discordo essa visão do modo como Deus trata o pecador Deus entrega assim homens ao pecado para praticarem coisas terríveis e ele faz isso endurecendo corações quando poderia amolecer e sem se tornar culpado e mantendo a culpa da pessoa mas o texto que eu quero perguntar para o pastor é o seguinte é um texto que se encontra no primeiro livro de Samuel que fala dos filhos de Eli que viviam na promiscuidade e tudo mais desonrando o tabernáculo de Deus e Eli os repreendeu a bíblia diz em 1 Samuel 2 24 que Eli repreendeu seus filhos e diz olha vocês tem que parar com isso porque vocês estão pecando contra o Senhor e quem vai interceder por vocês e o texto do versículo 25 diz assim em 1 Samuel 2 25 entretanto não ouviram a voz de seu pai ou seja eles continuaram fazendo as mesmas coisas por quê? porque o Senhor os queria matar aqui existe a razão pela qual eles não escutaram havia uma razão divina Deus queria matar aqueles homens e por causa disso o coração deles não foi tocado pelas palavras do pai Deus usando a linguagem armeniana não permitiu que eles se arrependessem para que eles continuassem fazendo o mal porque Deus queria matá-los como lidar com isso? o Senhor Fabrício três minutos para a sua resposta ok antes de eu responder voltando a última fala do pastor também essa aplicação que ele fez da referência dizendo que Deus entrega os homens as suas paixões infames o texto já está dizendo e é o que eu estou dizendo que Deus para fazer justiça e juízo a maldade do homem em resposta a maldade humana ele entrega o homem a própria maldade ele fez isso com o faraó ele fez isso com os filhos de Eli inclusive eram maus Deus para exercer juízo endurece o coração do indivíduo entregando ele a própria maldade essa é a questão então Deus não é o gerador daquele coração mal porém em resposta a maldade ele exerce juízo e endurece dessa forma entrega o indivíduo a própria maldade e isso não é gerar isso não é decretar que o indivíduo então vai ser mal porque Deus gerou ou porque Deus o forçou a isso não mas é esse texto também como os outros e muitos outros que se levantarem aqui com certeza o juízo a vontade de exercer punição vai estar presente porque como é que Deus vai exercer o seu juízo e sem obviamente trazer o mal para o indivíduo e entregando ele a própria maldade Romanos 1 fala sobre isso temos outras referências e com os filhos de Eli foram a mesma coisa a mesma situação então não tem não altera nada essa questão do endurecimento segundo Deus o endurecimento segundo Deus não é gerar um coração duro porém ele entrega o homem a própria maldade agora o pastor tinha colocado aí essa questão que eu disse que Deus lidar com os pecadores eu não coloquei como padrão Deus lida com os pecadores assim não quando envolve justiça e juízo sim o salmista vai dizer que Deus não nos trata segundo os nossos pecados misericórdia de Deus está aí o Pablo é um exemplo disso e muitos outros qualquer um agora quando envolve justiça e juízo Deus pode sim como faz entrega o indivíduo a própria maldade o que não significa que ele faz isso com todos não com o Paulo ele não quis exercer em Paulo a justiça e juízo pela sua maldade porque ele não ofereceu resistência Jesus se apresentou a ele e se rendeu e foi a benção que foi até morrer como muitos outros agora havendo resistência havendo lá a insistência no caminho mal e errado Deus trará juízo e justiça e muitas vezes entregando o mal a própria maldade dele muito bom está aí então a resposta do pastor Fabrício pastor Marcos Granconato tem três minutos para tecer então seus comentários é isso é apenas um jogo de palavras do pastor Fabrício que é um jogo de palavras uma argumentação que tenta enfraquecer a afirmação clara da Bíblia que fala que Deus endurece o coração não fala que ele simplesmente vê lá alguém com coração duro e deixa ele seguir seu caminho a linguagem que a palavra de Deus usa não descreve um Deus passivo diante do homem mal olhando para o homem mal e dizendo assim tá bom então siga seu caminho na maldade vai em frente não vou fazer nada vou deixar você prosseguir nos seus atos de iniquidade não é assim que a Sagrada Escritura descreve o modo como Deus age o modo como Deus age na Escritura é muito diferente o modo como Deus age na Escritura envolve uma determinação prévia em Atos no capítulo 4 o livro de Atos fala que Herodes e Pôncio Pilatos fizeram dizendo para Deus numa oração o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram havia algo estabelecido que Herodes e Pôncio Pilatos iriam fazer aquelas coisas matar o filho de Deus o texto de Romanos diz expressamente que Deus endurece a quem quer é uma é uma ação é um gesto ativo ele vai lá e endurece o coração da pessoa ele disse para Moisés eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não escute eu vou fazer isso eu quero fazer isso para mostrar no Egito o meu poder então eu vou fazer isso vou endurecer o coração dele e de fato o fez então abrandar o discurso tentar mudar o sentido da palavra endurecer como parece a meu ver que o pastor Fabrício tentou fazer abrandar o sentido das frases não resolve o problema porque nos dá uma licença hermenêutica que o autor bíblico parece não nos conceder o autor bíblico ele é chato não é fácil se livrar das afirmações intrigantes do autor bíblico de um autor como Paulo e mesmo de um autor como o autor dos livros de Samuel nós encontramos lá problemas que estão lá e abrandar as frases tentar mudar as cores das frases para que elas se encaixem melhor na nossa compreensão não resolve o problema hermenêutico o problema teológico o problema ético por assim dizer que está envolvido nisso nós temos que dizer esse problema existe e nós não temos uma resposta satisfatória para esse problema Deus de fato endurece ele faz isso e o homem continua culpado e Deus continua santo e inocente como Calvino e Armínio dizem não sabemos muito bom então aí os comentários do pastor Granconato agora a palavra volta ao pastor Fabrício que vai ter 3 minutos para elaborar então a sua pergunta e essa vai ser a última pergunta desse nosso segundo bloco de hoje ok bom só completando aqui eu não disse em nenhum momento que Deus não endurece pelo contrário claro que endurece e eu também não quis amenizar nada no texto a questão é que o endurecimento que o texto diz não é ao meu ver o que o pastor entende que seja claro que Deus endureceu o coração de faraó é óbvio agora quando você vai lá no texto de êxodo faraó sozinho se endureceu cinco vezes antes de Deus entrar em cena êxodo 7.13 22.8 32.9.7 o que estou dizendo não é que Deus não endureça é claro que endurece Deus tem atitudes severas no novo testamento inclusive textos alunicenses ele vai enviar a operação do erro o pastor lembrou Herodes fez uma prática lá e morreu comido de bichos Ananias e Safira são atitudes severas de Deus e juízo foi ele que fez sim foi ele que endureceu o coração de faraó sim porém não gerou um coração duro em faraó aquele coração já estava lá e Deus para exercer juízo neste inimigo do povo de Deus ele entrega o indivíduo a própria maldade é isso que eu estou dizendo mas nunca que eu vou negar que Deus não endurece claro que endurece é o que está escrito aqui bom então vamos lá a pergunta é o seguinte se segundo o que o pastor Marcos entende é Deus que decreta e assim dentro do contexto da pergunta do programa e Deus então regula a vontade do indivíduo induzindo-o inclusive até ao erro ao pecado eu pergunto por que é que temos textos que são contra esse pensamento como Mateus 23 37 por exemplo quando Jesus diz para Jerusalém quantas vezes eu quis vos ajuntar mas tu não quiseste como é que se se Deus se a vontade de Jesus Cristo foi ajuntar Israel como ela resistiu a isso como é que Jesus diz pode dizer dentro do que o pastor entende eu quis mas vocês não quiseram como isso é possível dentro do contexto que a gente tem que está abordando essa é a minha pergunta muito bom é a pergunta do pastor Fabrício pastor Gano Conat três minutos para sua resposta ok essa questão ela mais uma vez a meu ver ela esbarra no assunto ligado ao decreto o decreto de Deus no que diz respeito a salvação do homem é algo que é que é determinado pelo conselho da sua vontade e não e não e não é e não é dominado por certos atributos específicos como a compaixão ou amor salvífico de modo que a compaixão de Deus ela convive com os seus decretos severos e é por isso que nós vemos o exercício dessa compaixão em palavras como essa de Jesus que não são teatrais são reais o Senhor Jesus mostra-lhe sua compaixão o seu desejo vou usar essa palavra o seu desejo de que todos ali se arrependam aliás esse desejo vai se cumprir um dia está determinado em Romanos 11 está o decreto de Deus é que todo Israel um dia será salvo ele fala no mesmo texto de Mateus 23 olha a casa de vocês ficará deserta mas um dia ele determina isso um dia essa minha compaixão esse meu convite será ouvido por vocês vocês ouvirão isso um dia vocês olharão e dirão bendito que venha em nome do Senhor haverá o dia em que a minha compaixão e o meu chamado será atendido agora não agora a casa de vocês ficará deserta agora esse decreto de Deus salvífico e que é severo às vezes porque não quebra o coração de todos para que se arrependam é um decreto que convive com a sua compaixão ele vê o homem perdido e se compadece ele vê o homem caminhando para a perdição ele se entristece mas o seu decreto é determinado não por esses atributos isolados mas pelos seus desígnios pelo conselho da sua vontade um exemplo disso quando Deus vê as almas no inferno agora por que ele não as tira de lá ele tem poder para isso sim sim tem poder para isso claro por que não as tira elas estão elas estão ali padecendo e reconhecem que cometeram um erro terrível como nós vemos na parábola do rico e láser por que Deus não as tira de lá o arminianismo fala que Cristo morreu por todos ou seja o pecado delas já está pago Cristo morreu por elas por que Deus não as tira de lá por que não age segundo a sua compaixão ele não as tira de lá porque ele decretou que não as tiraria então o modo como Deus age na salvação não é com base em suas compaixões universais mas sim com base no seu decreto imutável muito bom até a resposta do pastor Granconato pastor Fabrício três minutos para as suas considerações olha essa questão por que Deus não tira as almas do inferno porque elas estão lá por consequência da própria resistência à palavra de Deus a própria resistência à salvação de Deus estão lá por consequência estão lá e vão continuar lá porque assim está escrito porque quem crer será salvo quem não crer e é óbvio que Jesus morreu por todos mas vamos deixar claro aqui como o texto bíblico deixa muitas vezes que a salvação é ela se estabelece por meio da fé na vida dos que creem obviamente mas isso aí é uma outra questão e agora tinha um outro ponto que eu queria pontuar comecei pelo final aqui bom agora esqueci qual é o ponto que o pastor tinha colocado inicialmente enfim vai ficar só nesses dois se eu lembrar eu estou com crédito de tempo aí eu tomo dele tranquilo o pastor Fabrício está com crédito na casa depois ele usa mais para frente também nós vamos encerrar esse bloco com esse comentário do pastor Fabrício nós fizemos aí duas rodadas onde cada convidado teve a oportunidade de fazer uma pergunta no próximo bloco a gente volta ainda repercutindo um pouco mais sobre esse tema e esse debate o intervalo é rápido a gente vai daqui a pouquinho o Vejam Só já está de volta vamos lá já estamos de volta com o nosso debate do Vejam Só e nesse último bloco um pouquinho menor nós vamos agilizar então mais perguntas e respostas para que você possa aprender um pouquinho mais nesse bloco nós vamos começar com o pastor Fabrício ele vai fazer uma pergunta para o pastor Gran Conato e vai aproveitar e fazer o comentário que ele deixou escapar no bloco anterior três minutos pastor Fabrício com a vontade vamos lá eu lembrei aqui o que que era exatamente com base na pergunta que eu mesmo fiz a idade é uma benção essa questão de que Jesus quis e Jerusalém não quis o pastor colocou que ele encaixou na compaixão de Cristo amém mas eu entendo que o texto ele realmente está dizendo o que está dizendo que não foi uma questão de compaixão Jesus quis porque ele diz isso com pesar e na sequência ele diz o que vai acontecer por conta dessa resistência então ele ele declara que ele quis mas Jerusalém não quis aí a gente pode agora até colocar de frente com Romanos 9 quando o texto que o pastor trouxe de quem resistirá a sua vontade então é da minha ótica obviamente Deus muitas vezes quer como ele quer que todo homem venha a salvação porém nem todos virão por quê? porque nem todos responderão com fé a essa graça proposta então eu entendo ainda que Jesus realmente quis e Jerusalém não quis como está escrito lá em Mateus 23 37 bom faço agora a minha pergunta dentro do tema que está dizendo Deus decretou as tragédias envolvendo Absalão Aminon e Tamar eles poderiam ter feito diferente aí eu pergunto com base em alguns textos como por exemplo 2 Coríntios 6 versículo 1 onde Paulo exorta que a graça não deve ser recebida em vão ou seja Paulo está declarando que até a graça pode ser resistida quanto mais algo que supostamente Deus esteja querendo induzir alguém a fazer aí eu pergunto se o homem pode resistir até a graça de Deus Aminon e Absalão não poderia ter resistido a essa suposta mover do próprio Deus levando eles a cometer o que cometeram muito bom até a pergunta do pastor Fabrício pastor Marcos sua resposta é a resistência da graça eu não sei se entendi muito bem essa essa ligação dos textos aí eu acho que eu acho que receber em vão a graça de Deus eu acho que não tem conexão nenhuma com esse assunto receber em vão a graça de Deus envolve uma reação do crente que foi alcançado pela graça e que é uma graça que transforma é uma graça que santifica é uma graça que produz fruto e esse indivíduo não se santificar não produzir fruto ser um crente relapso está dizendo olha você tem todos os recursos necessários para a sua santificação e seu crescimento espiritual você tem o Espírito Santo habitando em você você já foi tangido pelo Evangelho você já foi transformado pela verdade e vocês estão sendo morosos não tirando entre aspas proveito disso então me parece que receber em vão a palavra vão no novo cristão significa vazio olha a graça de Deus ser como um vazio em vocês nós não vermos os espaços preenchidos por ela isso não deve acontecer a graça alcançou vocês preencham então na vida de vocês os espaços que por meio dessa graça podem ser preenchidos e aí isso envolve a dedicação na busca de santificação e tudo mais eu creio que esse texto não está conectado a essas questões que estamos falando aqui no debate agora quanto a as reações interiores dos homens ao decreto de Deus essas reações elas podem ser quaisquer umas por exemplo o apóstolo Paulo estava determinado desde antes da sua geração no ventre da sua mãe que ele seria um apóstolo ele diz isso ao que me separou antes de eu nascer isso estava decretado estabelecido já no entanto quando ele se converte no caminho de Damasco a voz celeste diz dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões ou seja parece que com essa figura de linguagem nós percebemos que o apóstolo Paulo ainda que estivesse ali dentro dos decretos de Deus que ele fosse crente e fosse um apóstolo ele resistia a isso então é possível sim já que nós não somos máquinas somos pessoas é possível sim que haja essas reações as mais diversas no coração da pessoa quando Deus toca nesse coração mas o resultado final disso sempre é o que Deus decretou o homem pode até oscilar ficar ali entre uma coisa e outra mas no final ele fará aquilo que Deus determinou a vontade de Deus é que vai prevalecer muito bom por conta do nosso tempo a gente não vai ter o comentário agora da resposta do pastor Granconato pelo pastor Fabrício mas nós vamos ter tempo ainda para que o pastor Granconato faça mais uma pergunta e aí o pastor Fabrício vai ter três minutos para respondê-la também três minutos para elaborar sua questão por favor obrigado no que diz respeito a Jesus chamar Jerusalém e tudo mais e ele se compadecer de Jerusalém e tudo isso foi muito real mas isso não poderia Jerusalém dentro dos decretos de Deus não poderia ouvir esse chamado havia compaixão Jesus realmente chamou isso foi real mas o próprio senhor diz como se cumpririam depois de ressurreto ele fala como se cumpririam as escrituras que dizem que o Messias deveria padecer ser rejeitado morrer e entrar depois na sua glória como isso se cumpriria se não acontecesse tudo o que aconteceu então nós temos que conjugar estas coisas há um convite há um chamado há um apelo real mas há também um decreto que está acima disso tudo e a prova de que o decreto prevalece sobre isso é o próprio fato de Deus por ter decretado a perdição eterna não agir segundo a sua compaixão nas almas que estão no inferno mas sim agir de acordo com o seu decreto ele diz não vocês não sairão daí mesmo eles se arrependendo mesmo eles crendem em Jesus agora mesmo segundo vocês os pecados já terem sido pagos o decreto de Deus é vocês não sairão daí porque eu não ajo nessas questões com os perdidos de acordo com compaixões eu ajo de acordo com o decreto estabelecido e por isso vocês não vão sair daí bom a minha pergunta é a seguinte Amós 3.6 diz o seguinte tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça resposta não segunda pergunta pergunta retórica de Amós sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito o verbo aqui fazer sem que o Senhor o tenha feito e o mal aqui envolvia assassinatos estupros destruição do patrimônio desrespeito aos velhos abrir grávidas ao meio esse tipo de coisa que estamos falando aqui sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito a resposta é a pergunta retórica não o mal que acontece à cidade e males terríveis crueldades assustadoras segundo a pergunta segundo a resposta que a pergunta requer é o Senhor quem fez como nós podemos harmonizar isso com a figura de um Deus bondoso justo e preservar ainda assim Deus fazendo isso e preservando ainda assim a justiça dele e sua santidade e a culpa daqueles que cometem esses atos de maldade muito bom pastor Fabrício três minutos para sua resposta e essa que infelizmente será a última resposta do nosso debate de hoje olha como eu já havia previsto qualquer texto que se trouxer e colocar dentro dessa caixa de que Deus tem atitudes severas drásticas o contexto de juízo vai estar envolvido então não é porque Deus fez as suas maldades porque ele quis não claro que não é uma resposta à maldade humana porque Deus executará os seus juízos então isso aí é nesse contexto é em todas as outras formas quando você pega o antigo testamento isso é confuso para muitos que eles veem atitudes de Deus como é que Deus pode ser assim como é que o Deus de amor pode estar envolvido em atitudes tão severas assim juízo é uma resposta é uma punição ao mal já mencionei aqui repito coisas muito piores haverão de acontecer no fim que está por vir aí você pega lá os acontecimentos apocalípticos serão terríveis e ninguém vai poder dizer como é que Deus fez uma coisa dessa é juízo é o dia do Senhor onde Deus então vai exercer a sua justiça vai dar a cada um segundo as suas obras então ele sempre exercerá o seu juízo e a sua justiça o que envolve muitas vezes atitudes severas como essas como também já citamos aqui em relação a faraó ou enviar a operação do erro o espírito mal da parte do Senhor tudo isso envolve justiça e juízo de Deus então como é que a gente harmoniza um Deus de amor um Deus de amor que reage a maldade humana e não é então uma ação deliberada de Deus que parte como atitude sem razão ou sem propósito e sem dúvida alguma sempre envolvem questões de juízo e justiça de Deus então vem a severidade de Deus e a placa e responde e pune a maldade do ser humano então isso é a maneira que eu harmonizo um Deus de amor com atitudes como essa aí então obviamente ele sempre responderá com justiça e juízo ainda que sendo severo muitas vezes muito bom então a resposta do pastor Fabrício a pergunta que foi elaborada infelizmente o nosso tempo passou que a gente nem viu e a gente não tem mais condição aqui de continuar esse debate mas antes da gente encerrar eu queria colocar no ar a resposta da nossa enquete que você participou lá no facebook a porcentagem das respostas bom está aí Deus decretou as tragédias envolvendo Absalão Aminon Itamar ou eles poderiam ter feito ou agido diferente 64% acredita que sim eles poderiam ter tido atitudes diferentes 36% acreditam que Deus já tinha decretado tudo a porcentagem está até boa se a gente for medir do nosso universo evangélico no Brasil hoje que o calvinismo é uma minoria a porcentagem está boa os calvinistas estão votando bastante na nossa enquete continue fazendo isso independente se você é calvinista arminiano se você acredita no livre-arbítrio ou não vote na enquete que isso que é o mais importante tá bom agradecendo muito a participação do pastor Marcos Granconato Igreja Batista Redenção pastor Fabrício Costa Igreja Batista Remissão foi uma alegria dividir esse espaço aqui com esses dois homens de Deus e que com certeza ajudaram muito a elucidar o tema proposto os contatos dos nossos convidados estão lá no nosso facebook tá bom você entra e pode pesquisar lá e entrar em contato com eles também tá bom muito obrigado amanhã nós estamos de volta com mais um debate do programa vejam só até a próxima e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri